Ritual Luciferiano, julho de 2020, aqui no Templo de Lúcifer, na Sala Real de Lúcifer. A mesa está posta para Lúcifer, Beuzebú e Astaroth. Nesse ritual luciferiano, mais uma vez, nós vamos evocar a egrégora luciferiana para a vida financeira de cada um dos participantes que estão naqueles papéis. Não posso mostrar os nomes, mas estão ali todos os participantes. Cada um já recebeu a foto do seu nome pedidos por WhatsApp ou por e-mail. Então, já vão começar as evocações, cada nome será apresentado, cada pedido a Lúcifer, Beuzebú e Astaroth para a vida financeira, para a abertura de caminhos, prosperidade, quitação de dívidas, para alcançar o sucesso financeiro e a solução de problemas financeiros. Hoje eu não vou fazer live, eu vou fazer somente esse vídeo mesmo aqui para vocês, para que vocês possam ver a mesa posta, principalmente para os participantes, verem que realmente está aqui a mesa do ritual luciferiano de julho de 2020. Então, nós vamos começar agora as evocações. Queria somente que vocês vissem como é que está posta a mesa. Frutas secas, frescas, oleaginosas, tudo da melhor qualidade. Porque para a Grégora Luciferiana tem que ser assim, né? Os melhores whiskeys, vinhos. E é dessa maneira que nós oferendamos. E tenho certeza que muitos terão resultados sensacionais com esse ritual. É isso. Ave Lúcifer, ave Beuzebú, ave Astaroth. Salve, salve.